FUTRIO Vamos assistir agora aos gols da rodada no Campeonato Carioca 2016, aqui na TV FUTRIO. Pela Taça Guanabara, sábado no Raulino de Oliveira, Flamengo e Madureira. O rubro negro teve um pênalti marcado a seu favor. Emerson Sheik, o veterano, bateu bem e fez o único gol do jogo. Final, Flamengo 1, Madureira 0. Domingo, no Elci Resende, em Saquarema, Boa Vista e Volta Redonda. Outro jogo de gol solitário, lançamento para Leandrão aproveitar e mostrar o oportunismo de sempre, goleador do Boa Vista. 1 a 0 para a equipe da casa, e assim ficou. Em São Januário, Vasco da Gama e Bangu. No primeiro tempo, cruzamento na grande área e Jorge Henrique chega escorando para abrir o placar para o gigante da colina. Na segunda etapa, lançamento na área, Rodrigo escora e o zagueiro Luan chegam com tudo para finalizar e dar números finais ao jogo. Vasco 2, Bangu 0. E no Raulino de Oliveira, Fluminense e Botafogo. Primeiro gol do jogo é do Fogão, cruzamento de Ayrton, GG finaliza e a bola bate no peito de Ribamar e entra no canto direito de Diego Cavalieri. 1 a 0 para o Fogão. Também numa jogada aérea, veio o empate do Flu, cruzamento na área no escanteio e o zagueiro Gum passou por trás da zaga para cabecear e empatar aos 47 da etapa final. Fluminense 1, Botafogo também 1. Agora os gols da Taça Rio. No sábado, no Luso Brasileiro, portuguesa e bom sucesso. Alain, o artilheiro da Lusa, como sempre, aproveitou o oportunismo e mandou para o fundo da rede fazendo o único gol da vitória lusitana. 1 a 0 e estamos conversados. No Moacirzão, Macaé e Rezende. Gols na primeira etapa e a favor do time da casa. Primeiro com Jones, aproveitando o passe bem dado, ele ficou no mano a mano e chutou no canto. 1 a 0. Depois, mais uma vez Jones, sempre ele. Novamente bem colocado, ele marcou o segundo para o Leão do Norte. E ainda houve tempo para Bruno Luiz deixar sua marca. Final, Macaé 3, Rezende 0. No Giulite Coutinho, América e Cabo Friense. O América chegou aos gols da vantagem ainda na etapa inicial. Primeiro com o Gabriel Vasconcelos, atacante que chegou a pouco no Corinthians fazendo 1 a 0. Depois, novamente, Gabriel Vasconcelos, sempre ele mandando para o fundo da rede, aumentando e dobrando a vantagem rubra. Ainda houve tempo para a Cabo Friense reagir, através de Maicon Souza, mas ficou apenas nisso. Final, América 2, Cabo Friense 1. E no domingo, no Eduardo Guinli, em Nova Friburgo, Friburguense e Tigres. Outro jogo de gol único e foi da equipe da Baixada. O volante Fabiano Alves aproveitou e mandou para a rede, fazendo o gol que deu a segunda vitória consecutiva ao clube de Xerém. Final, Tigres 1, Friburguense 0. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL